Música Meu nome é Daniela Karamalak e a minha dica de livro hoje é a personalidade jurídica dos grandes primatas. O livro foi escrito por Alfredo Domingues Barbosa Migliore e publicado pela editora Del Rey. O autor é advogado e esse livro é resultado da sua tese de doutorado em Direito Civil na Universidade de São Paulo. Esse livro busca discutir quais seriam os direitos básicos a serem garantidos a todos os animais e, em especial, aos animais que seriam mais próximos do ser humano, que são os grandes primatas. Seriam o chimpanzé, o orangotango, o bonobo e o gorila, que são parecidos com o homem não só pela carga genética, mas também pelo seu comportamento, racionalidade e outras coisas. É um livro um pouco extenso, mas é muito tranquilo de ler e ele é interessante porque ele mostra como as outras ciências, por exemplo, a biologia e aqui também a antropologia, auxiliam a evolução do direito. Em especial, nesse caso, a gente faz um enquadramento com o direito civil. Música Música